Que chove, até me estás a assustar. Fiquei sem palavras no meu próprio carro. Malta do lance, como é que é? Hoje estou a ir ter com o novo proprietário do Punt GT. Pois é, finalmente vou entregar o GT ao novo dono. O novo dono já me está a rezar pela pele a mim e ao João e a Autoparty e a gente todos. Porquê? Porque logo logo não conseguimos entregar o carro. Depois o João foi pai e como é o principal patrocinador tem que estar presente. Ele não conseguia estar presente porque tinha que dar assistência à família. Logo a seguir meteu-se o Natal e depois meteu-se o Ano Novo. E entregar um carro nessas datas era um bocado complicado. Hoje é o dia que o homem veio de comboio. O João foi buscá-lo a Agar do Oriente porque eu andei a filmar uns carritos de manhã para vocês. Agora eu estou a ir ter com eles para assinar a papelada e ficar sem o GT no papel. Já tinha ficado sem ele já praticamente há dois meses. Mas agora é mesmo no papel e o dono vai levar o carro para cima. Fiquem por aí. Eu acho que o dono ainda não viu o carro pessoalmente porque o João só foi buscá-lo. Iam para a Autoparty-se para ele conhecer as instalações e a loja, etc. E esperar por mim, que sou o atrasado, não é? Para irmos depois ao estúdio do João buscar a máquina e ele ver a máquina pessoalmente pela primeira vez. Fiquem por aí. Apoiem este conteúdo. Subscrevam. Deixem o vosso like. E vamos ver o que é que o novo, o novo dono acha do seu novo, velho e recuperado. PontoGT no gás. Fiquem por aí. O que é isto, meu? O que é isto, meu? Foi um gajo aqui entregar um .gt e apresentam-me a malta da manutenção. Deixa aqui o lixo. Não se admite. Um gajo já ofereceu um carro e tratam-me assim. Deixa-me o lixo no elevador. Ah! Estou já a ficar danado. Como é que é? Os gajos do YouTube já vêm a filmar e cenas. Ai, já vêm a filmar, já vêm a filmar. Quem é que é o dono? Quer para eu partir a boca? Está aqui a assinar os cupões agora. Como é que é? Parabéns? Obrigado. Eu já que és o dono. Por enquanto ireis tu. Por enquanto ireis tu. Ah, mas é. Ainda não assinai. Ainda não assinai. Quem é que é? Quem é que é o primeiro? A andar à beira. Como fazer assinar. Tem o gajo na câmera. A gajo do turismo agarrar também é o outro. Se não fosse na câmera. Sujeito para cima. Peraí. Primeiro, outra. Virem-se. Ah, espera lá. Isto é um estabilizador. É um mestre profissional. Eu venho subir no elevador e apasentas-me o lixo no elevador. Está sendo limpar os vírus? Sabe o que é isso? É dia de limpeza. É sábado. A malta costuma limpar os escritórios à sábado. Então é bom que digas à malta que estás-me a fazer bolir ao sábado. Exatamente. Então eu tenho que assinar a onde? Aqui onde diz. Jeito passivo. Peraí, estás a filmar o quê? Peraí, estou a filmar tudo. Vá lá. Tu não percebes do estabilizador, meu? E puxa, este mestre é um pouco complicado a mexer-se. Sujeito passivo. Aqui. Vendedor. É. Vendedor. E agora? Assine como? Assine de moda que o rapaz consiga ficar com o carro. Não dificultes as coisas. Tenho quatro gajos atrás daquela porta para atarrear. É que a gente já tirou o carro ao Yuri ao mês. Ao mês? Há dois? Há dois? Sim, pronto. Foi um mês antes do sorteio. Estamos a entregar o carro um mês quase depois do sorteio. Foi um mês antes do sorteio. Estamos a entregar o carro um mês depois do sorteio. Eu tenho o carro há dois meses. Olha. Põe aí só uma notificação. Artur? Não, não é Artur. Está aqui. Está aqui, sim senhora. Pronto. Não te esqueças de colocar aqui o teu número de identificação. Tá, vais. Prontos. Pá, e agora vamos ver o fio de ponto. Vá. Vou tirar aqui a cópia. Aqui, no sujeito ativo comprador. Comprador? Ele não está a pagar nada. Eu não estou a ver pagar nada. Onde é que está o comprador? Pronto. Já sabes. Daqui a 30 dias. Vamos ao teu procuro. Se não me dás o nome lá, buscá-lo. Não, o homem já assinou o termo de responsabilidade. Ah, e o que é que diz o termo de responsabilidade? O termo de responsabilidade diz que... Vem... Não fazer street racing, porque não é para isso. Total responsabilidade para as multas, coimas, aplicadas... Pois não, pagava-as eu, queres ver. Pagava-as eu. Ok, então, isto é a minha... Isto é a tua, isto é a minha cópia. Olha, diz-me lá. Até já me esqueci o que eu fiz isto aqui. Puta de sorte, hã? Mesmo sorte. Hã? Puta de sorte. Hã? Compraste o quê? Foi uma bateria, não foi? Não, mas o homem já comprou outras coisas na Autopart. Está bem, mas foi a bateria que lhe deu... Foi a bateria que lhe deu um .gt, mano. Não as comprei a uma. Uma outra... A gente já explicámos, mas... O quê? A pessoa para quem nós ligámos no sorteio... Ah, não explicámos não, vai ser agora. O Jorge, vocês na Autopartes, quando fazem uma compra, podem pedir para entregar no outro local. Foi o que o Jorge fez, porque estava de férias, era agosto. Foi a compra foi a 20 e qualquer coisa de agosto, não me recordo agora. Estava no Algarve. E o Jorge estava no Algarve. Olha, se calhar a gente virava para aqui, para não estarmos contra-luz. Olha, segura aí. Faz alguma coisa, meu. Faz alguma coisa, segura aí. Pronto. Tinha esvagonha. E nessa data, ele não estava em casa. E então meteu a morada de outra pessoa para receber encomenda, porque ele estava de férias no Algarve, não é? E não estava em casa. E portanto, nós... Férias de Algarve, puta de boa vida e... Ganhou o ponto. O ECA não pagou, mas está-se bem. Fiques nervoso. E entretanto, o que é que acontece? Nós, quando estávamos no local do sorteio, porque foi improvisámos para ligar ao vencedor, ligámos para a morada e para o telefone que estava de entrega e não, porque nós não tivemos acesso. É que o homem disse, ponto de gentile, resta-me uma casa. Exatamente. Não quer perder nenhuma, ponto de gentile. A pessoa que atendeu não fazia a mais pequena ideia e quando nós, por exemplo, tinha comprado, eu disse não, eu não tinha comprado nada, porque efetivamente não tinha. Tinha recebido a encomenda do amigo, isso esquecido. Mas pronto, já está. Já está, já está. Contactámos logo o Jorge de seguida, percebemos do erro e já que está o Jorge hoje para receber o ponto de gentile e vamos agora entregar o... Epa, eu acho que agora devíamos ir almoçar. E fazer o sofrer. O homem já está a sofrer há um milho. Aqueles cães estão tudo em merda em turma. Já agora. Sorteio falso. Opa, vou pedir desculpa aqui ao Jorge. Nós já éramos que eu entrego o cagado. Eu fiz um vídeo a vivo. Opa, tu foste pai, atrasou. Meteu-se o Natal, meteu-se o Anovo. Porque a minha companheira esteve na Cuf 3 dias à espera de a ver, porque toda a gente quis ter fins de Natal agora. De forma a que eu só fui pai no dia 21, nós tínhamos combinado no dia 22 de dezembro para fazer a entrega e não me foi possível ir fazer a entrega. Entretanto, eu ainda estou de uma licença de parentalidade, mas para não estar a fazer aqui se for mais ao Jorge, decidimos vir cá, entregar-lhes ao carro para ele esperar mais tempo. Epa, e portanto, tenho a pedir desculpas aqui publicamente ao Jorge, portanto, por ter atrasado aqui o processo por motivos pessoais mesmo. A culpa não foi, eu entreguei o carro há dois meses. A culpa não foi minha. Agora é que vais-te voltar no Fiat, fica assim também. Já pode dizer que teve o Fiat um mês e aquilo não gasta nada. Nada, não gasta nada. Não gasta nada. Não gasta nada. Não gasta, não avaria, não. Eu fiz logo o seguro. Pronto, estás a ver. Olha, gastou o seguro, exatamente. Fizeste seguro o quê? Normal? Sim. Deixas fazer pré-clásico. Pré-clásico. Mas depois eu vais te explicar isso. Eu já expliquei isso tudo. Que o carro tem seguro pré-clásico, paga 70 euros por ano. Ele já tem. Ele já tem. Aproveitando aqui o vídeo. Já agora. A gente deve estar aqui a fazer uma declaração. O vídeo é mais eficiente. E informe-te, para efeitos legais, que a viatura encontra-se alterada, não devendo circular em estrada. Ou seja, só em Autódromo da Zona Alemanha. Exatamente. O carro foi preparado para a circulação em recinto desportivo, pelo que a circulação em via pública é da tua inteira responsabilidade. Entendeste? Ou seja, queres dar buste, vais para a pista. Deixa eu responder. Entendeste? Entendi. Entendido. Pronto. Vocês estão todos com muitas que o homem quando há buste é da Alemanha. Vai. Abre aí. Abre aí. Olha. Olha. Não tem pilha? Olha. 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 É pá. Vamos almoçar. Isto ficou sem pique. Vá. Abra lá isso. O homem que o homem já está aí a coçar as veias todas. Olha. Assente já a luz senão as goprós sem luz ficam todas atrofiadas. Ah. Alemanha. Iiii. Está aqui o baquilhão. É pá. Isto está de capô aberto. Ei. Está de capô aberto. Já berrou. Espera. É aquilo. É aquilo. É aquilo. É aquilo. É aquilo. Isto não é isto. Isto está assim errado. Olha. Diz-me lá. Primeira impressão. À primeira vista. Isto está de capô aberto. Está de capô aberto. Está de capô aberto. Está de capô aberto. À primeira vista. Gostas das jantes? É. Está muito. Está muito fixe. Está muito fixe. Não está? Espera aí. Espera aí. Para ver se não passamos ver o vídeo. Está aqui parado. Sim. Está aqui parado há dois meses. Vê lá se pega. Vê lá se pega. Está as luzes acesas. Olha. Com luzes acesas não vai pegar de certeza. Ai 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 ai. Mas ainda se queixou. Estás a ver? Mas ainda se queixou. Olha lá. Olha só sei é que o teu amigo está com um sorriso maior que o teu. Está depois eu tive. Vou ponho o céu lá fora. Sim sim. Leva. Veio na rua. Olha. Pelicula. Mas está num livrete. Atenção. Já vi ele. Está tudo legalizado. É o que eu digo olha. O teu amigo está com um sorriso maior que o teu. Está com um sorriso maior que o teu. Vamos até com a válvula aberta, não? Não, não. Jhon, abre lá a válvula para o meu ouvir. Assim é que está. Olha, só um cheirinho. Olha, vai, fecha, 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 fecha. Assim está a original. Ah, já estávamos a perguntar pela válvula. O homem perguntou logo, a válvula está aberta ou está fechada? Então, o que tens a dizer? Peraí, paraí, paraí. Estás a subir? Paraí, paraí. Tome. Toma. Hã? Eu estou cá, cabrão. Ah, está o portão puxado. A outra está lá dentro. A outra, a outra, já, a outra está no porta-luvas. Parabéns. O carro está fixe. Mas não me mates. O que é que a gente tem aqui? Tens suspensões reguláveis, das quatro rodas, das quatro novas. Tens travagem de toda bremo, discos estranhorados à frente e atrás, pastinhas bremo à frente e atrás. Depois tens, a nível da mecânica, o motor foi todo aberto, e o motor foi todo aberto, e o motor foi todo aberto na AZ, portanto, teve tudo cá fora, segmentos, capas de biela, todas as juntas novas, portanto, foi todo reconstruído. Espero que tenhas visto isso tudo no YouTube, pronto, espero que tenhas visto isso tudo. Tens junto pela cabeça da antena, depois tens a tubagem da OX, a tubagem da OX, a tubagem da OX para o AutoSport, tens da válvula, tu podes regular mais ou menos, portanto, isto também dá tudo a fechada, toda a fechada dá-te mais ou menos i0.8 de pressão, dá-te mais ou menos i160, 170 cv. Depois, arregulares a válvula, deves ir até os 230 e 240 cv, ao máximo, e com a válvula à média, fazer um bar, vir para dois, mais ou menos, fez 211 cv. Não, não, um e meio, um e meio, fez 211 cv. Um e meio, fez 211 cv. Um e meio. Não convém andares muito a mais do que isso, porque aí, pá, isto é muito fiat, está bem? Pronto. Agora, pá, pá, para andares no dia-a-dia, normal, para fazeres umas pequenas brincadeiras, um bar, um bar ponto 2, é de suficiente, para fazeres assim um pico, pá, podes ir um bar e meio, faz até um bar e sete, pá, acima disto, eu acho que não deves testar, mas aí estás por toda a responsabilidade. Não, não, a partir de agora, está sempre a responsabilidade dele. Pronto, tens, claro, que tem os novos a estrigar, que só foram daqui para o sorteio de emelhos e voltaram. Tens um sistema de ar-condicionado brutal, que está a funcionar agora, que é, aqui é a primeira velocidade, onde lá é a segunda. É o bar, e garanto que hoje, se chegares a mim de coibre para cima, saberes no máximo e ficas para gelado dentro do carro. Ah, tens também aqui, uma panela do meio. Tens também, uma panela do meio, aqui do Miuri, que foi o patrocinador do Miuri que lhe deu, quando quiseres refazer a linha de escape, para se lhe quiseres colocar esta panela intermedia, para retirares aqui a panela de fora e meter-se a alguma coisa, já levas aqui a panela com a linha. Tens também um sistema de rádio novo que o Miuri montou, e tens um sistema de controle da pressão dos pneus, também que lhes vai colocar lá dentro, consegue-te ver a pressão dos pneus, para poderes fazer o ajuste. Parece, parece um carro novo. Parece um gasto em posicionário. Vá, já chegares de conversa, senão o vídeo fica boeda longa e a malta aborrece-se. Não, pois, se cortas o que lhe interessa. Que é basicamente tu, tu a falarres, corto tudo. Desde que eu esteja no vídeo, balta cúdulo. Tu a falarres, corto tudo. Vem. Está em trem? Espera, espera. Garra! Vá, já chegares de conversa, vamos embora. Olha, segura aí, que é pelo... Vou-te dar gajo. Ganhaste-me o carro! Vai, meu! Olha, eu vou-te agora... Dei muitas vitórias. Não percas com ninguém. O dia em que nós fomos buscar o carro a OX Motor Sport, depois vai-se a filmar. Está a filmar, está a filmar. No dia em que nós fomos buscar o carro a OX Motor Sport, parámos uma bomba de gasolina para meter a gasolina no carro. E o Yuri sai do carro e diz assim, é bom, o carro está bem na ficha, vou já comprar outro Punt GT, vá, mas eu não posso acreditar. Quando oferecer este, vou comprar outro. E daí não sei. E daí não sei. Então, olha... Vá. Está entrei com o Punt GT, foi aqui, o homem está envergonhado, é de emoção, é de emoção. Não está habitual. Tu estás com a válvula fechada. Tu estás com a válvula fechada. Não está... O homem está todo envergonhado, não está habituado às câmeras. Vá, malta. Mas olha, o homem preferido. Trouxe dois capazes de dar importância. Trouxe, trouxe aí a malta do fitness. Para ajudar a importância. Vá, fiquem bem, demorou, mas entregámos o GT. Está aqui o novo dono, acaba tu com um gajo. Gajo! Vai, como é que é? Primeira sensação ao volante do GT. Aí, já está de válvula aberta e tudo. Queres-me levar a dar uma voltinha ou não? Bora! Bora, no teu carro. Então, vamos lá. Há a primeira voltinha. Não podíamos ir embora sem levar o homem a dar uma voltinha. Primeira sensação. O que é que achas do carro geral? Agora com o visto pessoalmente. E que só estamos aqui os dois. Está espetacular, pá. Olha, vira para a direita que vamos procurar uma bomba de gasolina. Que eu não sei onde é que há uma bomba de gasolina, mas devemos deixar alguma. Primeira impressão. O que é que tu achas? Espetacular. Deixa aqui. Está como pensavas que estava? Está melhor? Está pior? Está melhor. Está melhor? Pronto. Isso é o que se quer. Está melhor com os vídeos. Tipo, tu olhas para o tabliar, para as cenas, estás a ver? Parece que estava mais morto. Mais gasto. Mais desgastado. Sim. Não, o carro do interior está com muito bom aspecto e mesmo pintura não está nada mal. Cuidado, exatamente. Cuidado com a lombazinha, para não bateres com a válvula de escape, que é o que tens que arranjar. Por lá atrás. E já sabes. Já está a fazer distritos. E a condição, curto? Curto, está muito a fez. A caixinha está muito a justinha. Está muito a justa. Agora vai para aqui, vamos procurar uma bomba de gasolina. Não sei, eu aqui não conheço nada, mas devemos achar uma bomba de gasolina. A caixinha está muito a justinha, não está? Não, pois, a caixa está muito a fecha. A direção do carro também está completa precisa. Também foi alinhada agora, não foi? Sim, pá, foi. Montou-se pneus, montou-se tudo. Agora vai por aqui. Vamos procurar uma bomba de gasolina. Esmaguei uma segundazinha. Só para ver a pressão que está a fazer. Está bom, está bom. Está bom que eu não conheço a estrada. Está bom que eu não conheço a estrada. O que é que achas? Está bom. Lembrando, a gente baixou um bocadinho a pressão. Agora, se calhar, dá a volta para trás. Se calhar não era para aqui que havia uma bomba de gasolina. A gente baixou um bocadinho a pressão para não te matares. Ele estava a fazer, pisou lá a segunda, só para ver quanto é que ele está a fazer. Não chega a um bar. Não chega a um bar. Está a fazer 0,9. Está fixe? Está fixe. Está fixe? Está só a 0,9. Está só a 0,9. Sim, o João baixou a pressão toda. Agora aqui entra não. O João baixou a pressão toda. Vira aqui. A gente antes de sair de lá, eu dei um bocado de pressão. Não chega a um bar. Agora tu ajustas, vais rodando. Quando achares que está topo, está bom, não mexe. Está bom, não mexe. É para baixo. Aqui embaixo acho que é uma bomba de gasolina. Malta, isto é só uma visão geral sobre o carro. Uma visão geral não. Uma primeira impressão aqui do novo dono do carro. Agora vira para a direita. Para a direita acho que é uma bomba de gasolina. E a andar pela primeira vez no carro para ver o que é que acha. Estás a curtir. Top. Nunca pensais de ganhar um ponto de GT. Pisa assim e tira a pé. E ele mal encheu. Mal encheu. Vais passar muitos dias nisto, não? Ah, pois vou. Ah, pois vou. Muita gasolina. Muita gasolina, coitadinho do GT. Pá, está pronto para as curvas. Está pronto para as curvas e para as retas. Sem minha frente, está a haver uma bomba de gasolina. Vamos em busca da bomba de gasolina. Já pusemos gota. Já pusemos gota. Uma gotazinha. 50 euritos. Não havia... Teste todo o posto. Hã? Sim, mas sabes que o Fiat, o Ponteiro, agora anda maluco. E ele não está habituado a levar tanta gasolina. Homem pôs logo 50 paus. Mas meteu de 95. Isto é para andar com 98. Não havia mais nada. Não havia mais nada. É só para fazeres a viagem tranquilo. Isto não é para andar com 95 sem aditivo. Isto é uma facada já no meu coração. Mas é só para a viagem. Promete-me que não puxas com gota assim. Com gota assim. 95 sem aditivo. Não. É 98 e com muitos aditivos. Principalmente doctanas. Não está só liça para bater. Já. Estás a ver? Houve-se aqui este tic-tic-tic que eu não curto. Se eu ficasse com ele. Olha, como vou fazer? Vou trocar isto. Por lá atrás. Desde duas uma. Ou não metes merda nenhuma. Pões tudo direto e acabou. Eu ia fazer isto. E acabou. Cagas para a válvula. Nem abre nem fecha. Está sempre aberto e é direto. A mãe quando pegar nele é para... Exatamente. Se vires que o uso que vais dar é só para brincar e tal. Para brincar. Mete tubo direto até lá atrás e caga para a válvula. Mete-se a válvula à venda no OLX. Abra a válvula. Como é que faz? Tu é que sabes? O carro é teu, filho. Agora a retunda é para cima. É? Assim já faz outro roncozinho. Não tem nada a ver. Assim já tem nada a ver. Agora aí é parecido. Já tem emoção. Agora para aqui. Jovem, até me estás a assustar. Jovem, tem calma contigo. Fiquei sem palavras no meu próprio carro. Fiquei sem palavras no meu próprio carro. É para onde? É para aqui. Assim matas o cedo. Assim matas o cedo. Está aqui. Espera aí. Agora já estamos dentro da civilização. Vou tirar. A lomba. Este cedo está maluco. Está maluco. Está maluco. Assim já anda. Eu dei um bocadinho mais de pressão. Enquanto o homem estava para o gasolina, deu um nadinha mais de pressão. Gostas assim? Não. Assim gosto, mas já não gosto é do contar. Mas a pressão, o que é que tu achas? Quanto é que está a fazer agora? Agora não vi. Não me deixo tempo para ver. Eu estava a olhar para esta anda e estava a fazer burrando o meu próprio carro. Não sei. Quanta das luz. Estou a virar aqui? Que tal? Toma. Canta padrada, não sei. Espeta. É a segunda turma. Bem, malta. Está feito. O homem curtiu. Fez-me a mim já a borrar do meu próprio carro. E não gosto nada de andar à pendura. Eu morro-me todo a andar à pendura. Bem, devemos dar ali um grande assalto. O que tens de ter que cuidar. Estou arrancas a válvula de escape. Eu disse que isto bate no chão e ele demos ali um salto. Eu disse que isto bate no chão e demos um salto. Ele saiu-se logo contra... Já, meu. Ele saiu-se desde. Está feio. Atenção. Uma dica. A malta dizia que a partir do momento que eu metesse jante 15 e pneus grandes, que o carro ia morrer. Não ia puxar nada. Estamos a puxar jante 15, pneus novos e largos. Puxa ou não puxa? Ai, puxa, puxa. Ai, puxa, puxa. Vai, malta. Está entregue. Bacalhau. Gás. Saúde. Gás. Olha, está a dizer que temos a pressão baixa de pneu. Não, alta. Lá está. Estás a ver como andámos a puxar. O pneu aquece. Está a dizer que temos pressão mais no da frente esquerdo. Quando fores à bombainha, tiras-lhe um bocadinho. Para calares, carregas e ele cala-se. Ok. Gás.